O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a atacar o senador Sérgio Moro nesta quinta-feira, depois de ter expressado seu desejo antigo de vingança contra o ex-juiz da Lava Jato em fala proferida em entrevista na terça-feira 21. O presidente disse, agora, que o plano do PCC para sequestrar e exassinar Moro, objeto de operação da Polícia Federal na quarta-feira 22, foi uma armação. Só que seu ministro da Justiça, Flávio Dino, desmente a afirmação de Lula. Veja o vídeo. Eu acho que é mais uma armação do Moro. Ao longo do trabalho da Polícia Federal, trabalho sério, que eu quero mais uma vez homenagear, houve a identificação de que esses indícios eram consistentes. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Até porque eu sabia que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Em relação especificamente ao senador Moro, chamou atenção e foi determinante, inclusive, para a Polícia Federal, o fato de já haver atos de montagem de estruturas para perpetração de crimes no Paraná. E foi isso que, inclusive, determinou que uma parte da investigação tramitasse no Paraná e que, inclusive, a decisão judicial seja oriunda do Paraná. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. A Polícia Federal, atuando de modo técnico e independente, cumpriu a lei. E obteve um êxodo extraordinário. Mostrando que nós não temos nenhum aparelhamento político do Estado nem a favor nem contra ninguém. E obteve um êxodo extraordinário.